10 Benefícios Incríveis da Seriguela para a Saúde 1. Fornece muitas vitaminas e energia. 2. Hidrata o corpo. 3. Regula o intestino. 4. Fortalece a imunidade. 5. É um anti-inflamatório natural. 6. Previne o câncer. 7. Reduz o colesterol. 8. Previne espasmos musculares. 9. Trata desenteria e gases. 10. Previne a osteoporose. A Seriguela é uma fruta pertencente à mesma família da manga e do caju, também chamados de ameixa da Espanha e cajá em certas regiões.